Um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes caiu no município de Vinhedo, em São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira. A prefeitura da cidade afirmou que não restaram sobreviventes na aeronave. Segundo o portal UOL, o avião despencou quase 4 mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13 horas e 20 minutos. E a 4 mil pés às 13 horas e 22 minutos, momento em que o sinal do GPS foi perdido pela plataforma. A aeronave caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar. Segundo a VoIPES, companhia aérea dona da aeronave, o avião é um turbo-hélice de passageiros modelo ATR-72. No momento, não há confirmação de como ocorreu o acidente e a Defesa Civil de São Paulo confirmou que casas também foram atingidas após a queda. De acordo com o G1, o avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. Para mais notícias, acesse o canal do Upovo. Inscreva-se e deixe seu like. Dixa-feira-se e deixe seu like. De acordo com o G1, o avião saiu de Carcassionawa. Concernando com o G1. De acordo com a Comissão.